Hum, 2022 é um ano de esperança, mas também tem se tornado um ano de saudade. Saudade de grandes atores do cinema, da TV, das novelas que partiram. Confira nesse vídeo, atores que partiram nesse início de 2022. Bloco social cheio de saudade começando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto